Porque Ele está promando todas as coisas Por isso tenho eu chorado por alguns Que Deus chamou para estar à frente da minha espécie E eu tanto tenho a falar Vamos descer, vamos se preparar, vamos levar a sério Vamos honrar, porque Deus é Deus E Deus está chamando, não dê as coisas Depois não diga que não teve chance, não teve oportunidade Deus não abriu uma porta, Deus abre a porta Você quer entrar nela e ficar nela, estabelecer o bem de Deus Através da sua vida, então come as decisões certas Não fique dividido, não fique meio a meio Deus não faz nada pela metade O é por inteiro, o não é nada Senão você paga preço, você apanha e dói apanhar Quando o pai bate, dói Então é preciso tomar decisões É preciso levar a sério Porque é um ministério que não está começando É uma criança que está nascendo Você está tendo a oportunidade de pegar essa criança no colo Você está tendo a oportunidade de aplumar De aquecer as turbinas do avião Para você, muitos ficam ali pensando Muitos foram convidados Que eu sei que alguns que foram convidados Há o plano de Deus para isso Não chegaram ainda, não vieram Só visitaram aqui Mas eu sei, então levando e põe a Maria Que vão vir E são pessoas que Deus vai usar grandemente Glória a Deus